A gente tem que lidar, é isso aí que a gente tem que engolir, né, esse tipo de pessoa em cargos extraordinários do nosso país, em cargos que deveriam estar ali, pessoas inteligentes, estudadas, putas, né, a pessoa que diz que não pode chamar a caixa preta de caixa preta, buraco negro de buraco negro. Gente, aonde a humanidade vai parar? Vou pensar que um dia eu dei meu voto pra essa senhora aí. Ai, 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 é triste ver uma situação dessa. E o outro, tem o áudio dele falando que tá rachando, tá fazendo a rachadinha, o áudio dele lá provando, ele fala que é mentira. Mas mentira como? Se o áudio tá lá, gente, eu consigo entender esse tipo de coisa, né? Isso aqui é o que eu temo e eu acredito, né? Dino terá ao menos 50 votos favoráveis à aprovação ao STF, diz relator da indicação do ministro. Antes de tudo, eles já devem, antes de ter indicado ali, eles já fazem, né, a boca a boca, pra ver se aprova, se passará. Aí vai saber o que acontece nesse boca a boca, se rola alguma coisa, a gente não sabe, né? Mas é estranho, é muito estranho isso aí, passar isso aí, ser aprovado. Vai ter eleições de Senado de novo, espero que a população brasileira, ah, mas eu não tenho mais fé, você pode colocar lá, pega o cara e tira da igreja, pastor, sei lá, coloca lá, é perigoso. Pegar lá e virar casaca, infelizmente, as pessoas são muito vendidas, né?